Então, voltando, eu estou na page 24 agora e o que eu quero ressaltar para vocês são essas palavrinhas que nós já estudamos, a drugstore, movie theater, bank, book store, library, que são palavras que podem aparecer também, farmácia ou drogaria, cinema, bânculo, livraria, biblioteca, ok? E além disso, eu quero destacar a palavra behind, behind é atrás de alguma coisa, por exemplo, se a gente olhar nesse desenho aqui, vocês podem observar que o restaurant está behind the supermarket, eu não posso pensar que a drugstore está behind the supermarket, não, porque ela está mais longe, ela está next to the bank, veja que o bank não está behind the movie theater, behind the movie theater, nós não estamos vendo nada, o bank está next to the library, alright? So, let me see what else. Então, o que mais eu preciso saber mesmo é responder esse tipo de pergunta, where is the drugstore? It's behind the hospital. Where is the movie theater? It's next to. É como aqui nesse desenho, se eu perguntar para vocês, where is the bank? The bank is, or it, it's next to the mall. Next to the mall. Então, eu preciso saber responder esse tipo de pergunta. E eu vou usar não só... A teacher teve um problema técnico aqui, que estava acabando a bateria, mas agora já voltei. Então, voltando aqui ao assunto, eu tenho que responder usando next to, que é ao lado, behind, que é atrás, ou então, in front of. Se vocês estiverem preparados para responder esse tipo de pergunta, estudando direitinho a forma, como que faz as respostas desse tipo de pergunta, como where is the alguma coisa, quando eu tiver pergunta do you listen to the music, do you listen to the radio, do you watch TV, se vocês souberem responder essas perguntas, nós conseguiremos fazer uma boa prova, tá? Preciso que vocês estudem os means of communications, os meios de comunicação, os lugares da cidade, também o que está à direita e o que está à esquerda, o que está à left, à direita, o que está à esquerda, right. Falei... não, vamos de novo. O que está à direita está right, o que está à left está à esquerda. Os means of communications, aqui. I'm sorry. Alright, nós precisamos saber quais são os means of communications, quais são os verbos que nós usamos para cada um deles, né. Eu não posso falar que eu escuto a internet, listen to the internet, isso não existe. Eu não posso falar surf the magazine, surf the book, surf the newspaper, eu tenho que usar o verbo certo, que é o verbo read, tá? Que é o verbo ler. Então, seria muito... Obrigado. 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 Obrigado.